Salve o povo, quem vos fala é Fábio Gracia E o Draco Se hoje é sexta... não? Não, não é sexta, não é sexta Infelizmente não, é segunda-feira Segunda-feira e olha que esse taraló já tá à dureza de sair, vou falar, viu? Já é a terceira vez que a gente tenta gravar esse vídeo Vamos ser sinceros Sexta-feira a gente gravou o vídeo Mas ele não saiu porque quando a gente terminou de gravar Tocou a campainha aqui, chegou tudo esse monte de coisa aqui A gente tava com poucas coisas pra mostrar pra vocês aí A gente não tava esperando, chegou um montão de coisa Vamos dar um tempo, vamos catalogar tudo, botar no site, vender E aí sim, na segunda-feira, a gente fala pro pessoal A gente solta lá esse programinha chamado de... Taba Loja! Toca a vinheta, finalmente! Bom, antes de mais nada, gostaria de dizer que esse programinha aqui é patrocinado pela camisetaria As Baratas, a melhor camisetaria deste país Entra aí no site deles, com certeza tem uma peita aí que você vai se identificar, vai curtir muito E eles também tem umas bombetas muito loucas, hein? Tem uns boné da hora, né? Fudido, fudido! Lembrando que a Comic Boom é um ponto de retirada do site das Baratas, tá? Você pode comprar pelo site lá e pegar aqui com a gente Ou retirar na Ugra, ou retirar na Mostra, o que for mais perto pra você, tá? A gente tem muitas camisetas aqui também das Baratas e muitos bonés aqui também Pra você dar uma olhada em diversos tamanhos, enfim, estamos sempre com as coleções mais atualizadas Mas recomendo aí você dar uma olhada no site porque sempre tem camiseta por desconto A gente é patrocinado e também patrocina Sim, somos apoiadores oficiais do site Universo HQ e do podcast Confins do Universo O melhor conteúdo de cultura pop que você vai encontrar aqui nessa internet de meu Deus Então, faz o seguinte, faz igual a gente aqui da CB Apoie os caras também, beleza? Com apenas 5 reais você já se torna um apoiador É muito fácil e você pode concorrer a diversos prêmios Sorteio de quadrinhos Tem alguns cupons exclusivos que a gente faz só pra galera que é apoiadora do Universo HQ Então vale muito a pena dar essa forcinha aí também Porque dá muito trabalho fazer um conteúdo de qualidade nessa internet E por falar de conteúdo de qualidade, vamos falar um pouquinho do que chegou, né? Vamos começar pelos mangás da JBC, ó Começando aqui, ó Dead Dead Demon's DDD Destruction Vol. 7 Sim, esse é o nome desse mangá Temos aqui o Kamen Rider Kuga Vol. 4 Chegou aqui também o Vol. 1, 2, 3 e 4 De Cavaleiros dos Odíacos Lost Canvas Gaiden E que se come um engaço aí, ó Dourada, no mesmo padrão da anterior E aqui temos também, ó A impressão de Boa Noite Pum 1, 2 e 3 Se você quer conversar E também temos no nosso site Um pack completo aí Exatamente No 1 ao 7 A coleção é curta Vale a pena, né? Buda Vol. 4, lançamento Chegamos na metade do mangá Ai, eu tenho uns Me dá, vou botar na minha mochila E Buda Vol. 1, reimpressão Que já tinha acabado aí, ó Sua chance de pegar novamente Muito bem Esse é o que eu vou fazer, né? Antes que ele pede você Vamos falar aqui de Maurício de Souza Chegaram aqui, né? Aproveitando o embalo dos mangás Chegou Turma da Mônica Joga em segunda série Esse daqui é o volume 67 E o volume 68 Fala disso aí Chegaram aqui também, ó Almanac Turma da Mônica Número 12 Almanac do Cascão Número 12 Almanac do Cascão Número 11 Almanac da Mônica Número 11 Almanac temático Mônica e seus amigos Almanac do Cebolinha 11 E Almanac do Cebolinha 12 Isso aí Vamos falar de Disney Chegou uma parada muito louca aqui, ó Pacto Donald Esse daqui são as tiras diárias de jornal Por Altaria Ferro Altaria Ferro? É Capisco Ó, beleza? Tá aqui Tiras diárias do Donald Muito louco esse encadernadão Super esperado Chegou aqui também, ó É o Refikland Uma aventura assustadora do Mickey Bonitaço do Disney BD Corre que isso acaba muito rápido Outro que acaba rápido Que é do Disney BD também É aqui, ó É Minnie Esse daqui também do Disney BD O Segredo da Tia Miranda Chegou aqui também, ó DuckTales Os Caçadores de Aventuras Espiões e Armações Esse daqui já é o volume 9 Caraca 9 volumes já disso aqui Vamos falar agora de pré-venda Tá passando aí na sua tela Uma arte com algumas pré-vendas aí Sim, a Comic Boom faz pré-vendas De diversas editoras Beleza? É, Pipoca e Nanquim Faz também Comic Zone Veneta Figura Exato A gente já chegou a fazer da JBC também Tá rodo também do Da MPEG também Enfim De várias editoras da ArcSide Vale muito a pena Porque as pré-vendas Você pode comprar os seus quadrinhos Com 30% de desconto Eles ficam com esse desconto Até o dia que eles chegam na loja E aí eles viram um produto regular Tá? Eles perdem o desconto de 30% Ficam com apenas 20% Como se fosse pouco Apenas, né? Convemos que 20% é... Por um mês, hein? Todos os lançamentos Ficam aqui na loja por um mês Então vale muito a pena Beleza? Lembrando que é o seguinte, tá? Para não bagunçar Nossa logística aqui Beleza? Se você quer receber tudo certinho Os pedidos de pré-venda Eles só podem ser feitos Com outras pré-vendas Não com itens em estoque, tá? Chima aqui, ó Solomon Kane Do Pipoca Manquins Daqui é o livro No mesmo padrão lá Do pônei O Simério Do Robert E. Howard Capa de acetato Bonitão, hein? E aqui meu amigo Richard Trouxe Fronteiras do Medo O que você pode falar sobre esse quadrinho? É uma quadrinização De um filme de terror Muito foda Então tá aqui Um abraço Para o nosso amigo Richard Vamos falar de Marvel E DC Você pega os Fast Food da Marvel Eu pego os Fast Food da DC Vamos lá Muito Marvete, né? Aí, ó Avante Vingadores Volume 5 Aqui, ó O Gotham Arkham Knights Esse daqui É O volume Que volume que é? Volume 3 3 e 6 Chegou aqui também Shang-Gi Volume 3 Aqui, ó Mais um Gotham Beleza? Do Estado Futuro Esse daqui é o segundo O primeiro vendeu pra caramba E esse vai vender também Porque tem o próximo Coringa Aqui, ó Fugitivos Volume 4 Mas o próximo Coringa É esse aqui O próximo e último O Coringa Esse daqui é o volume 3 Encerra esta fase Capitã Marcos Volume 7 E aqui, ó A Saga da Liga da Justiça Volume 5 Vamos feitar o Dark Side Nesse daí Vixe Maria Dos 90 Em peso Vê no volume 2 E é claro Que a capa dele Tem que ter uma contracapa Com Coringa Sim, cara Sim E aqui, ó Mulher Maravilha O 9 E o 10 Beleza Já são os volumes 60 Os 59 e 60 Do Renascimento Acho que um dos melhores lançamentos Da atualidade A Saga dos X-Men Volume 7 Muito, muito bom E aqui o Batman 22 e 23 Respectivamente O 80 e o 81 Chegou aqui também, ó X-Men Volume 54 Cara, o X-Men 54 já Exato E os Pequenos Perpétuos Por Jill Thompson Seguindo aquela coleção Do Sandman Apresenta de capa cartonada Lindaça Muito bom Vingadores número 47 Já também E a Saga do Batman Esse é o volume 22 Está aqui Star Wars Reinar do Escarlate Esse aqui é volume único Batman especial Robin, Tim Drake E os Renegados Esse daqui já é o Décimo volume Dos Batmans especiais É muito batido Homem-Formiga-Dris Para Lendas-Vivas Volume único Também para quem quiser Acompanhar o filme E mais Batman Batman e Superman Os melhores do mundo Esse daqui já é o segundo Chega aqui também Quando é o Bárbaro Número 13 Esse daqui finaliza Essa fase Porque o Conan Saiu da Marvel Novamente Uh, que coisa E quando é o Batman É o Robin Está aqui O volume 2 Bem louco, hein? Calhamaço Bem lindo O Espetacular Homem-Aranha Volume 2 Pelo Homem-Dinha E quando é o Robin É o Asa Noturna Na revista do Superman Está aqui, ó Daquela fase aclamada Do Redondo, tá? Quer vender? Coloca Bate Família Eternos Volume 2 Salve Thanos Esse daqui logo logo Vai fazer crossover Com a revista mensal Dos X-Men Então acompanha também Que é muito bom E aqui, ó Roubei, hein? Aqui Demolidor Esse é o volume 8 Beleza? Demorou um pouquinho Para chegar Mulher sem medo Mas chegou Lembrando que é o seguinte Viu, galera? Olha, às vezes Alguns lançamentos Demoram um pouquinho Para chegar Alguns chegam adiantados Porque a logística De entrega De algumas editoras Eles esperam formar um lote Assim para poder mandar Tudo de uma vez Tá certo? Então eu aconselho Vocês a ficarem de olho Não chegou O que você queria Espera um pouquinho A gente vai receber Beleza? Você será muito recompensado Vai valer Muito a pena Exatamente Aqui, ó Marvels Volume 2 Terra desconhecida E eu vou falar Desencadernado da DC Tá aqui, ó Esse daqui Não é bem da DC Esse daqui é um Miller World, né? Isso Aqui é a Ordem Mágica Esse daqui é o segundo Bem louco a capa, hein? Gostei Chegou aqui também, ó Maestro Volume 2 Contra 1 É o último E aqui, ó John Constantine Hellblazer Esse daqui é o Origens, né? Edição de Luz Exato Então ele cumpriu aqui Nove edições da série Constantine Hellblazer Beleza Tem algumas do Monstro do Pântano Também que não saíram Tá aqui Você que não conseguiu pegar Na época Que tá mega esgotado Vale a pena Capitão América 3 Vertentes Ó Arran City A Ordem do Mundo Tá aqui Bem louco, hein? Gostei muito dessa capa aqui A loucura está solta Mas bate Vamos lá Vingadores Volume 3 Do Mark Waid Guerra Civil 2 E aqui, ó Fábulas Volume 10 Edição de Luxo Volume 10 não Esse daqui é o Volume É o Volume 10 É o Volume 10 É o Volume 10 Tá aqui bem louco, hein? Marvel Saga O Espetacular Homem-Aranha Esse daqui é o Volume 23 E se eu não me engano Já é o último dessa fase Porque o Aba Pós Eita aquela fase do Homem-Aranha Superior Então termina aí Então termina aí É o Marvel Saga, né? Tá aqui, ó O Fábulas O Spin-Off aqui Batman vs Bigby Mais Batman Mais Batman Mais Batman Toma o Universo Aqui não tem Batman O cara coloca Batman Exato Marvel Essenciais Vingadores Vingadores Eternamente Isso daqui é muito foda Do Kurt Busy Que eles peitam o Kang Quero ver se você sabe Todo mundo que tá desenhado aí Eu sei Agora get over here Vamos falar de mangás Da Planet Mangás Toma isso aqui Começando aqui, ó Por Blue Lock Volume 5 Diário de uma cidade De Litorânea Volume 6 Seraph of Day Volume 27 Chainsaw Lane Volume 11 Cells at Work Volume 6 Esse daqui finaliza a obra Douro Redouro 17 e 18 Mierukutian Volume 6 Escapou 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 da Marvel Aventuras Marvel Volume 1 Formatinho aí, ó Super econômico E Muito bom Pra novos leitores Exato Exato Batmangal Volume 2 Tinha o que Batman Ah, tem mangá Dragon Ball Definitiva Volume 24 Como e não consegue Se comunicar Volume 10 O Chukotensei Volume 7 e 8 E Convições e Namoradas Volume 5 Continuando aqui, ó Bleach Volume 6 Tá aqui na minha mão O Black Clover O 29 e o 30 Aqui, ó Kemono Jiren Esse daqui É o volume 3 The Killer Inside Volume 4 O mangazão, hein E aqui o segundo livro Aqui, o fanbook, né Do Kimetsu no Yaba Old Man Slayer Que é o registro do Kisoo Jujutsui Volume 2 Olha que isso vem, hein Ó Ataque dos Titanas Lost Girls A gente é T1 Esse daqui é o segundo E fecha nesse daqui Eh, Mashley Magia e músculos Cuspido e escarrado Aqui O volume 5 Desta cópia De Harry Potter Com One Punch Man Meu Deus, hein Missão Família Yosakura Volume 7 Boruto Volume 17 E Dakaichi O homem mais desejado Do ano Volume 8 Pokémon Diamond And Pearl Volume 3 E Serra a obra também E Mal Volume 12 É muito mangá Muito mangá Tem mais Mas não, terminou Falar desses lançamentos Aqui também Temos aqui, ó Belly A Novel Volume único Horimiya Volume 13 E 14 Blue Period Volume 8 Dragon Ball Super Volume 19 Kaiju Number 8 Volume 5 Kaguya Samalove's War Número 23 Manga Theater Volume 1 Do Akira Torayama Esse daqui é muito bom Pra quem curtiu Sandland Vai curtir pra caramba Esse daqui Fecha em 3 Se não me engano Isso Alma Volume 4 Se não me engano Esse daqui também Conclui o arco Paraíso Ilusório Volume 2 Sword Art Online Progressivo Volume 5 E a Novel Sword Art Online Alicization Awaken Volume 17 E tá aqui Chegou atrasado Chegou aqui o Bleach Remix Volume 4 Esse daqui Demorou muito Pra chegar Uns dois meses Que tava atrasado Chegou bastante A gente tá com descontão Tá com 30% de desconto Lembrando que todos Todos os lançamentos Ele ficou com 20% de desconto Por um mês Esse daqui é uma exceção Porque ele chegou Muito atrasado Muita gente comprou por aí Aliás Fiquem aqui Comprem aqui Que vai compensar Tá Tirando também Que assim Qualquer compra Que você fizer No nosso site Você ganha 15% Do seu dinheiro De volta Pra futuras compras Tá beleza pessoal Vamos lá aqui Kingdom Hearts Volume 2 Esse daqui Um bitelaço Tá Edição definitiva Kingdom Hearts 2 Volume 1 Na verdade Tá aqui O super esperado E aclamado One Piece 3 em 1 Esse aqui É o volume 8 Acaba muito rápido E é muito bom Namorada de aluguel Volume 20 Aqui O Rezero Capítulo 4 O Santuário E a Bruxa da Ganância Esse daqui É o volume Esse é o 4 É o 4 Não dá 4 É o 4 do 4 Tá aqui Vamos falar de algumas Impressões Isso Temos aqui O Tokyo Go O volume 7 O volume 9 13 14 Você que perdeu O finalzinho De Slandank Não perde mais Tá aqui na minha mão Slandank Volume 21 22 23 E 24 Que fecha a obra Isso aqui é uma tortura É uma tortura Você que começou Quando estava acompanhando A saga regularmente Quando estava sendo lançado Acompanhar os jogos de basquete Às vezes demorava uns 3 mangás Era bimestral Meu Deus do céu Olha 6, 7, 8 vezes Para você saber Quanto que foi o resultado do jogo Então tá tudo aí Beleza E como é que vai se comprar tudo isso aí Cara Acesse nosso site Comicboom.com.br É só Comic Shop A um clique de você Não aceite imitações Ou vem aqui na loja Rotjuco Preto Número 361 Pertinho do metrô Tatuapé São Paulo Capital Então se você quiser Você pode comprar Pelo nosso site O frete é grátis Em compras Acima de R$249 Para o Brasil inteiro Não é difícil Não é difícil Não é difícil Porque tem muita coisa aí Os preços estão altos das coisas Por isso que a gente faz muito desconto Mesmo assim Se você vai pegar Um pouquinho de cada coisa Que você coleciona É igual quando você vai em churrasco Você pega um pouquinho de cada coisa Quando você vai ver É, tá aquele pratão Exatamente Fechou? Mas a gente vai ajudar você A consumir E falando em desconto Agora a gente tá com uma promoção Semanal De descontos da semana É verdade Tem uma aba lá no nosso site Que chama ofertas da semana Entra lá Toda semana Tem um monte de coisa Com descontos até 70% Ou 80% Vale muito a pena Aí umas galinhas mortas Que é imperdível, tá? Exato Vou colocar algumas promoções agora E vocês ficam de olho Beleza Então é isso aí pessoal Não se esqueça Curtir nossas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter TikTok O Instagram O que mais? O YouTube Canal no YouTube Tiktok Grupo secreto no WhatsApp Isso O YouTube Tem tudo Entra aí na nossa Linktree Certo? Se você já recebeu algum pacote Alguns dos fabulosos pacotes Da Comic Book Que é uma coisa imbatível De se fazer Beleza? Você com certeza também já recebeu Nossos marca páginas Tem a nossa cartinha lá De agradecimento Tá? Ali você tem um QR Code Você aponta lá Vai abrir essa Linktree também Tá? Se você nunca teve curiosidade É pra isso que serve Beleza? Aponta também no seu celular lá E vai abrir todas as redes sociais Entra no nosso grupo Secreto do Zap Porque lá É um grupo tranquilo É só os admins Que postam coisas Então não é grupo de ficar Discutindo nada Não Entendeu? A gente só coloca lá Tudo que chega na loja Beleza? É o Tá na loja antecipada É muito útil E as promoções E tudo mais E a coisa arada toda Beleza? Exatamente E fiquem ligados E ainda é segunda-feira Ainda é segunda-feira Vai ter coisa ainda pra chegar Tá bom? Fiquem atentos nas nossas redes sociais Beleza? Não se esquece de curtir esse vídeo aí Compartilhar Que dá uma força pra nós aí Beleza? Então é isso aí A gente vai indo Que ainda tem muito trabalho, né? Muito trabalho Muito pacote pra fazer Que depois desse monte de coisa A gente chegou no final de semana A reagir E tem mais desfalcados hoje Você trouxe o Gabs Um abraço pro Gabs Beleza? Então é isso aí Valeu! Valeu, pessoal!